Olá, seja bem-vindo a nossa primeira técnica e depois de ouvir meditações guiadas, que é a forma mais fácil hoje de transceder esse ambiente com ruídos externos, a gente vai começar a fazer a partir de agora, técnicas ao qual vai te trazer mais consciência, ao qual vai te levar a um estado de meditação constante. E esse é o primeiro dia dessa técnica. E sequencialmente você vai assistir vídeos e vai fazer técnicas, então faça, tente agora mesmo. A cada dia você vai fazer uma técnica diferente, então aproveite esses 21 dias que foram feitos com muito amor, muito cuidado, para quando finalizar esse curso, você vai estar rápido para meditar. Gratidão pela confiança. Então, vamos lá? Primeiro, estenda a mão para um objeto próximo e pegue-o como faria normalmente, de uma forma mecânica. Depois, ponha-o de volta no lugar. Isso. E agora, tome consciência de sua mão. Sinta-a de dentro para fora. Se houver qualquer tensão na mão, nos dedos, deixe a tensão ir embora. E permaneça com a consciência de sua mão, com toda a sua tensão na mão. E estenda-a novamente para pegar o objeto. Pegue-o. Isso. Sinta sua textura. Seu peso. Como é a sensação dele na mão. Veja como sua mão quer reagir a este objeto. Virá-lo, pesá-lo, brincar com ele. Ou simplesmente segurá-lo imóvel, com vigilância e consciência de cada movimento. Agora, põe o objeto. Mantendo-se alerta e consciente do movimento de sua mão. Você sentirá a qualidade da ação muda no mesmo instante. Oxo explicou. Por exemplo, se você comer com consciência, não conseguirá comer mais do que é necessário para o corpo. A qualidade muda. Se comer com a consciência, você mastigará mais. Com os hábitos inconscientes e mecânicos, você simplesmente continua empurrando coisas para o seu estômago. Você não mastiga nada. Só a ciência. Então, não há prazer. E como não há prazer, você precisa de mais para obter o prazer. Não há paladar. E assim, você precisa de mais comida. Apenas fique alerta e veja o que acontece. Se estiver atento, você mastigará mais. Sentirá mais o sabor. Sentirá o prazer de comer. E quando o corpo desfruta, ele lhe diz quando parar. Experimente essa técnica de consciência hoje e nos próximos dias, em situações diferentes. Não há necessidade de reservar um tempo extra para essa meditação. A questão é apenas meditar de um jeito relaxado e divertido, enquanto faz essas atividades normais e cotidianas. As coisas extraordinárias que você faz normalmente sem pensar. Faça desta vez em um espaço de consciência. Quando a mente sabe, chamamos de conhecimento. Quando o coração sabe, chamamos de amor. E quando o ser sabe, chamamos de meditação. Oxo. Gratidão por assistir a essa aula. Nos vemos na próxima prática. Namastê.